Diferentes, agora está acontecendo muito esse intercâmbio também internacional de artistas sul-americanos aqui na cidade. Isso é importante, a gente aprende com eles, mas eles aprendem muito com a gente. Se a gente, nós, ou gaúcha, ou não valorizar o que a gente tem aqui, poxa, é por isso que eu vejo essa dificuldade que a gente está tendo de levá-los a trabalhar diante, porque não tem reconhecimento da cidade. Até nós comentávamos domingo, Rafa, que Pelotas, até para o pessoal que já sabe, mas alguns não lembram, Pelotas teve o terceiro ou o segundo melhor carnaval do Brasil. E ainda é uma cidade reconhecida pelo carnaval, pelas artes em geral, mas esse fato é sempre bom destacar. E agora, embora com a decadência nos últimos anos, mas ainda assim é uma cidade forte em todas as formas de arte, inclusive o samba, o fim, todas as formas de arte. A gente tem que valorizar o pessoal daqui e o trabalho de arte independente, artistas que estão aí, não tem reconhecimento nenhum. E acho que só, e como eu tinha falado anteriormente, sobre nas referências, são muitos artistas, do lado da música e do lado das artes mesmo, então... É, os elementos que se juntam, que é o caso do movimento hip-hop, que tem o grafite juntamente com o MC, tem o DJ, tem toda aquela questão da... O B-Boy, tem essas várias vertentes. E nas outras artes também a gente vê essa diversidade, assim, a gente pode fazer essa junção. Também eventos como o piquenico cultural que agregam todas essas várias formas de arte, desde a arte visual até a poesia, que é algo que até então não acontecia muito. E outra coisa importante é saber, né, usar esses espaços, que não há ainda... Por haver essa dificuldade de entendimento, o pessoal da periferia, ele reconhece bastante o artista, não importa o artista, se ele é um grande artista ou se ele é um artista iniciante. Mas o outro passo que eu vejo é que, pro povo, saída do seu bairro, pra ir pra uma galeria, pra ter um museu do Apolo Contruzzo, ou pra ir num piquenico cultural, num sofá na rua, é uma coisa totalmente diferente. Não há um lugar que eles acostumam a se deslocar pra ter lazer. Por toda essa visão deles, que é muito mais clara, de que pra nós que trabalhamos com arte, tudo é mais fácil. A gente sabe que é difícil. Claro. Mas pra eles é muito mais difícil ainda, porque eles reconhecem que não é um mundo deles, que há um paralelo em que nós estamos lá, talvez com uma classe média e alta, que na verdade não é, são estudantes, jovens, às vezes é pessoas pobres que estão ali, tudo envolvido. Que tiveram acesso à Universidade de Brasil, alguns até pela primeira vez. Esses eventos que acontecem, que é aberto ao público, é uma pena que a gente não tem uma divulgação maior por parte da mídia, que parece que está sempre, de certa forma, como é que se diz, ofuscando, ou como é que se fala a palavra, vou encotando. Vou encotando. Vou encotando a visibilidade dessas coisas que acontecem aqui, no próprio centro de Palácio. E só informo o que interessa, a gente sempre diz aí, eu sempre provoco aqui no nosso Quindim Debate, também no Quindim Cultural, eu sempre digo, mais mídias independentes como nós e menos Rede Globo, para realçar e para valorizar as mídias independentes que focam na arte, na cultura de resistência, que a gente sabe, por isso que a gente sempre tem que deixar claro isso, que mídias independentes sempre vão na contra mão do sistema, do próprio capitalismo, do próprio sistema vigente, que é o grande meio, já tem aquela coisa do monopólio, do poder econômico, e a gente vai na contra mão disso aí. Temos outras formas de financiamento, outras formas de ver a arte, a cultura e a informação, então isso é de extrema importância a gente levar isso aí para o público, que às vezes não tem um discernimento, não tem um senso crítico. É, além que esse Globo, no caso, vim advogar para eles, eles vão falar, pô, o que é isso? Isso não vai me dar retorno nenhum, o que eu vou falar disso, sabe? É, eu vou falar, deixa no outro bolinho. É, exatamente. Aí, a cada piquenique, a cada evento que está acontecendo... Os preços também, entende? Agora em novembro vai ter de novo. Já vai ver. Ahn... Como... Fungiu. Fungiu, velho. Aí... Pô, fugiu o momento. Tu diz como evento em si ou como um evento paralelo? Nada a ver. Nem bem. É tipo assim, ó, o... Não sei, o evento da cidade é cada vez maior. E eu tenho certeza que a hora que o piquenique, entre outros... Eu tô falando, eu posso confundir com a coisa da... Agora tá na hora da transformação. Aí... 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 Aí sim, a mídia da manhã, não é? É. Porque no... No começo mesmo... Ninguém... Ninguém... Ninguém da volta. É. É só depois que... Batalhou... Deixou... O sangue lá naquele movimento. Chegou... Três, quatro anos... Cinco... Batalhando... Aí depois ele é só na... Ele vem só na... Eu tava até comentando hoje... A gente tava... Hã... Intervistando um dos rappers da cidade. A gente falava que... O evento comum em rua, o próprio movimento rap e hip-hop, eles... Durante muitos anos foram marginalizados. Agora estão começando a ter mais uma mídia, mais um reconhecimento... Não... Embora a gente saia daqui que tem aqueles raps mais... De ostentação, né? De próprio funk também, vereador pra esse lado. Mas a gente vê que a mídia sempre se aproveita no que já tá consolidado. Não é? Não acompanha desde o início, né? Sim, não. Tem aquele apoio, sabe? Exatamente. Quando tiver um... Um pequeno MC ou um pequeno artista, sabe? Pô, vamos dar um... Um salto na carreira... Bota o cara ali cinco, dez minutos ali... Na... Na TV... No YouTube... Vai ajudar muito, cara. Sim. Querendo ou não, esse... Cinco, dez minutos... Ajuda muito. Muito mesmo. Com certeza. E... Tu vê esses espaços que a gente comenta aqui, assim... Já ajudaram a Belori, esses outros também... Sim. Tantos fechados quanto abertos... Com essa diversidade toda, assim... Com essa... Essa linguagem... São várias linguagens que a gente vê... Tantas pessoas que são da universidade... Ou até graficantes... Independentes mesmo, né? Sim. Essa... Essa questão da... Das múltiplas... Var... Essas... Variedades... Artísticas que a gente... Assim... Observa aí na cidade. Sim... Falando... Mais do... Graffiti, assim... Que é o... Que eu noto mais, assim... Além do que eu acho que tudo que tá na... Na parede... Na rua... Eu... Graffiti... Não interessa as pessoas... O pincel... O estêncil... O rolo... O que for... Tá na rua... Tá na parede... Pra mim é grafite... Pra mim é arte... Não... Eu não... Não consigo ser... Separar as... Coisas, sabe? Que nem tem a artista lá... Lá de fora do Brasil... Que pega... A tela... Bota na parede... Na... Na... Na rua... Pinta... E deixa a tela ali... Pra... Pra quem... Pra quem... Se pegar... Só que... Lá pra cima... Ninguém pega... Porque... Aqui no Brasil... A gente já... Já tem muito preconceito... E lá na... Europa... Tudo mais... Essa questão... Do grafite... É um preconceito... Que... Não tem... Um... Fim, sabe? Não tem igual, assim... É... Uma coisa totalmente... Absurda... Sim... Que nem... Esse homem... O Poliviano... Ele... Ele... Conta essa história... Que se um policial... A gente vê ele pintando na rua... Ele... Tem o livro... A gente dá um... Um tiro... Não... Não tem... Tipo... Que nem aqui no Brasil... O policial... Cruz... Chega... Chega... É... Alguns aí... Vou te dizer... Fazem qualquer... Autocidade... Alguns, sabe? Mas... Lá na... Por isso que eu tava falando... Não... Tem... Não sei... Tu viu o cara... Uma quadra... Já há uma realidade maior, então... É... Que lá não tem... Verdade, né? É... Tu vai lá... O grafite tem um pouco mais de verdade, sim... Sim... E tá... Tá crescendo bastante... Cresce bastante, realmente... O trabalho, assim... O valor... O valor do grafite... É... Mas ainda assim... O que eu tava falando aqui... Deveria ser discutido... Propostas de inclusão... De... Sabe... Dar mais... Mais peso... Por exemplo... Pro grafite... Como uma... Não como uma oficina... Mas sim... Como uma disciplina... Como... Como currículo... Na grade curricular... Na grade curricular do colégio... Porque... Cara... Eu sei... Porque eu... Eu sei o processo de pintura... Eu não sou pintor... Entende? Eu não me vejo como pintor... Eu sei pintar... Meu... Só que... Cara... Uma coisa é tu pintar... Pintar... Tem várias... Várias formas de pintar... Tem o cara que pinta... De forma... Pintura profissional... Pintura... De prédios... É uma forma... O cara que faz pintura... Como artista... Visual... Como artista plástico... Ele tem uma... Outra visão da pintura... O cara que faz grafite... Cara... É totalmente diferente... Então assim ó... É... Tem que valorizar... Se você tem um curso de... Pintura profissional... E se tem a inclusão da pintura... A pintura tradicional... Dentro de uma academia... Por que não uma... Um curso... Realmente... Não... Então... Coloca um pouco optativo... Daqui a pouco... Pra depois... Passar pra uma... Realmente algo que... Mereça uma... Mas eu acho que merece já... Porque eu não sei fazer grafite... Eu acho que gostaria de aprender... E... A mesma forma... As histórias em quadrinhos... Que não... Não é nenhuma novidade... Assim como o grafite... Não surgiu... Surgiu lá no início dos tempos... Tanto o grafite... Quanto os quadrinhos... Para pensar... Esse caminho junto... Na minha visão... Porque... Desde a arte... No início dos tempos... O homem já... Se comunicava... Através de desenho das paredes... Desenho da parede... É grafite... Depois... Desenho com história... É quadrinho... Então... Quadrinho grafite... De história enorme... Daquela questão... É... Só que... Só mudou os nomes... Só que... Acontece que... As histórias em quadrinhos... Aqui no Brasil... Ela até tem... Um mercado dependente... Não é um mercado... Que hoje... Caiu bastante... Estava tentando voltar... Mas... A importância... Ela é totalmente... Histórica... Social... Política... Cara... O trabalho... Que... Os quadrinhos... Tem... Tem... Na história da arte... É muito importante... Na história da arte... Contemporânea... Porque... Muita gente que está na universidade... Está por causa dos mangás... Dos quadrinhos... Mas a história dos quadrinhos... Ela é totalmente relacionada... Com a política... Crítica... Social... O cara... Fala de tudo ali... Eu... Exatamente... Tem várias linguagens... Dentro de uma história... Tem vários estidos... De artistas... Vários... Estidos... De coloristas... De pintores... E também... Tem a parte tecnológica... Tecnológica... Na parte digital... Hoje... Trabalhando muito com isso... Mas também... A parte da arte... Textual... Que é a... Literatura... Que está... Eu até vi... Esses tempos... Um documentário... Sobre o histórico... Do Pasquim... Esse grande veículo... De resistência... Alternativo... Que na época... Era mais impresso... Na época... Não existia internet... Então... A forma de resistência... Pelo jornalismo... Pela comunicação... E pela arte... Em geral... Que juntasse tudo... Era... Era um impresso... Então... O Pasquim foi... Digamos assim... Pioneiro... Nessa questão... E reunia... Quadrinistas... Como o Laerte... Agora é a Laerte... O Laerte Coutinho... Entre outros... Tantos... O próprio Enfil... Tantos quadrinistas... Tantos artistas... Independentes... Da época... Que eram considerados... Marginais... Tem outra... Nomenclatura... Mas... Ainda são marginalizados... De alguma maneira... São Guia... Foi uma época... De plena ditadura... Então... É o que se contrapunha... O regime... Na época... Que surgiu... Os grandes movimentos... De... De... De contestação... É... Do momento... Que estavam... A situação... Da ditadura militar... Mais... Precisamente... E aí... Surgiram... Movimentos... A Panderraude... Movimento... Movimento... Ambientalista... Movimento... Punk... Anacopunk... Tudo isso... Uma forma... De... Sabe... De contestar... O que estava acontecendo... Sim... E eu acho que é isso... É muito importante... Estão... Os quadrinhos... E aí... O grafite... Eles estavam ali... Bem... Estavam naquele mesmo período... Hoje tem... Um... Reconhecimento... O quadrinho não era conhecido... Porque é um... Algo capitalista... Uma ferramenta capitalista... É... Fato... Mas hoje... O grafite ganhou muita força... Saiu da marginalidade... Agora... O grafite... É marginal... Mas ainda... Tem... Tem muito ainda... Mas hoje o cara... Eu vejo ainda que... É... Tem... Uma... 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 Uma notoriedade... Uma... 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 Que tem até... Pra vocês... Vocês... Devem notar... Que atrás tem uma... Uma pintura... Aquela mais abstrata... E mais... Digamos... De estilo... De fotografia... Que retrata... A parte dos lanceiros negros... Que... Tá ilustrando... A parte da... Da escrita... A parte do texto... Para outras entrevistas... Com o Bira... Que é o... Um... 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 Estúdio Bocado... Ali... Nosso... Grande parceiro... Também... Também... Tem... O... O DeMopel... É... Um coletivo há muito... Um trabalho que foi bem nessa linha mesmo... Underground... Fiz... É o que eu gosto de fazer... Um traço mais... Solto... Mas eu fiz pra eles... Porque... Pra mim... Eu faço outras coisas... A gente faz sempre alguma coisa... Como... Como... Como é que foi pra ti... Rafa... Entrar nesse... Nesse... Nesse coletivo... juntamente com a gente, que está representando enquanto mídia independente, claro que foi. A gente fez de alguma maneira essa ponte para que tu pudesse entrar, mas como é que foi, a partir do momento que tu aceitou entrar, como é que os turistas te recepcionaram? Tanto que o teu trabalho, quanto o que tu já fazia, assim, né? Que encaixasse com a proposta do coletivo. Primeiro que no convite já fiquei bem feliz, cara, porque... Graças ao tio Douglas, né? Da sua burla no estereotipo. Muito bom mesmo, cara. Agora, a ideia do convite, sempre pra mim é muito bom participar. Eu gosto de participar. Não tem nenhum problema. Não gosto muito de esconder. Chamar uma puta parede, eu vou tentar junto com o tipo. Só que é do meu jeito. Então, que eu não tenho noção de pintura. Tudo bem. Muita noção. Sei pintar uma prática. Mas no coletivo, cara, o pessoal é muito... É muito sábio democrático, de fato, racional e educado. Eles têm a te ouvir e a gente troca ideias ideias pra... No caso de contar, a cultura da cena local, né? Dos músicos, mais ou menos artistas visuais. Ah, cara, foi bem... Foi bem... Muito bom, né, cara? A organização deles ali, as reuniões que acontecem aos sábados. E aí foi muito bom ter participado nesse primeiro... E até o rap tá entrando... Justamente até o nosso grande amigo J.O.Mil representando o rap e ele entrou representando o hip-hop e até no nosso debate da semana retrasado ele comentava isso, nessa participação, né? Do coletivo amor representando o rap. Claro que com ele, ele vai puxar outros MCs, né? Tá pra entrar... Na verdade, o entrenado não é só o punk do rock, embora seja o pilar, né? Mas outras manifestações que também podem ser abraçadas, podem se juntar a esse movimento. É... Pra mim ainda... Falando de música é uma coisa muito nova ainda, né? Claro, é. Mas tá ligado a esse pessoal pra mim eu vejo dessa forma. Eu não tenho essa coisa de ter... Eu não tenho um... Eu sou bem clássico pra música. Embora eu sou mais ligado ao rock, eu respeito todos os músicos em geral. Eu entro com muita gente do rap, do rock também, mas também do samba. Eu posso não ser um nome de mercado. Sim, sim. Mas... Cara, é isso, cara. Eu tenho que misturar, trocar ideias e achar soluções. Sim. Se você vai parar pra pensar agora no que ele tá falando do rock in Rio, ali tem várias formas de manifestações artísticas distintas ali. Não apenas internacionalmente, mas brasileiras, né? Brasileiras. Aí tem tipo... Tem de tudo ali, né? Eu não sei, eu não vi muito, mas tem de tudo. E é o Brasil, né, cara? O Brasil é isso. É uma mistura. O pessoal tira a conclusão que ninguém vai pra um show pra ver só rap. As pessoas que são muito ligadas ao rap. Não vai pra ver só rock também, só ligadas ao rock. Mas quando há abertura, cara, aí tem a oportunidade de chegar a vários outros tipos de pessoas, classes. Sim. Acho que é importante. Só pra gente encerrar o que é de debate de hoje, dessa semana, só pra gente encerrar, falar um pouco da importância do Centro de Artes da UFITEL como formador de novos artistas, formador de pessoas, de professores também, né, da área. E um pouco... Porque ele tem também promovido eventos também, ultimamente, né? Juntando os artistas, também as artistas, né? Isso que é importante falar. É a questão da mulher dentro da arte. Cara, o Centro de Artes, pra mim, é muito especial. É... Quando entra lá dentro, cara, que é uma boa primeira vista. Lógico, porque depois quando tu começa perceber onde a gente está, é o espaço acadêmico, tem suas... suas regras, tem suas... tem toda uma... toda uma forma de administração. Mas em hierarquia? Em hierarquia, é. Mas falar do trabalho do Centro de Artes é falar de um trabalho muito bem feito, que não é de hoje. É uma forma de resistência também, trabalho daquelas pessoas, da direção, dos professores, que se mostram sempre apoiando novas ideias. E você não precisa... Você... Mesmo quando você não está na linha, eles tendem a enxergar essas coisas, eles te puxar pra querer fazer você crescer, não só como artista, no meu caso, mas como um ser humano mais completo, no sentido de que a gente tem que buscar essa... A arte é isso, é pra gente ter entendimento, pra gente não só apreciar, mas pra gente refletir e tentar discutir, entender o que as coisas estão cabendo desse jeito. Então, o trabalho que acontece lá dentro é muito importante, é trabalho social que há, muito grande voluntário, porque quantos estudantes fazem oficinas, não só na Universidade de Artes, também em toda a Universidade Federal, mas falando de artes, várias formas de oficinas, tanto lá da arte gráfica como também da música, geralmente tem lá a câmera de extensão, o pessoal que não sabe, o pessoal da periferia, procure lá o Centro de Artes, procure a câmera de extensão, sempre tem alguma coisa, nem sempre, mas sempre tem alguma coisa acontecendo, algum projeto, que é franco. E aí, essa é a ideia da extensão, a ideia de trazer a comunidade pra dentro do Centro de Artes. e uma coisa que eu achei interessante, por isso que tem grupos que se mobilizam lá da Universidade, inclusive das mulheres, tem o projeto de Rizoma, das mulheres, do cataclismo, que elas fizeram uma grande exposição recentemente lá no misturo da Secult, que foi reunir diversas mulheres, independentemente da linguagem artista, o pessoal da música, o pessoal das artes visuais, do grafite, então reuniu diversas mulheres artistas e que se empoderaram através da arte. Como é que vocês veem esse empoderamento das mulheres através da arte? Cara, é que o Centro de Artes, que também é importante falar, ele é formado praticamente por muitas mulheres. isso é verdade. Tem que ressaltar, claro. É a imagem de mulheres, muitas mulheres, alunas, estudantes, professoras, e fazem, sabem que fazem aquele espaço as coisas acontecerem. Uma professora muito importante, professora Nádia, a gente sempre, ela realmente é a cabeça daquele lugar, assim, se acompanha, ela luta muito e busca muito incentivo para muitos projetos. Também a professora que hoje é minha coletadora, meu projeto, coletadora também, professora Nádia Silencel, que eu sou incrível, cara, a gente faz o trabalho de educação ambiental, ao mesmo tempo o trabalho de arte coletiva dentro do espaço Catangas ali, tá, Catangas, nossa criança. Catangas, nova geração. Que hoje é conhecida. Isso, então, são pessoas assim, são mulheres, e as alunas, a tendência é seguir os seus mestres, e também mostrar sua independência, mas sim, estão tendo bons professores, e vai ser muito importante, eu acho, sim, para isso é muito importante, porque a gente tem que mudar essa ideia, né, de que as mulheres parecem estar sempre abaixo do homem na sociedade, nos cargos, e na verdade, muitas coisas são coordenadas por mulheres, são visitadas, lá no Santo Tiago, sempre visível, muito visível. Tentar tirar... Muito importante, o visível, as mulheres, elas estão, parecem, muito à frente lá, tomando iniciativa, promovendo eventos, promovendo exposição. Tentar tirar submissão, que historicamente a mulher sofreu, ainda mais na questão da arte, agora que elas estão tendo mais abertura. Ainda é difícil, mas estão lutando ainda, é uma forma de resistência, com todas as formas, preconceitos que existem, existe muito preconceito, mas é, tá mudando, né? Com certeza. Além que, pelo menos do grafite, eu não vejo muito preconceito, tipo, mulheres, tudo que, tudo que pintam, sabe? Além que, eu creio de ver alguma mulher que tem, e falam, pô, que massa, vem, vem aqui, tá conosco também, vamos lá. A Brata Jéssica, por cinco, né, grafiteira também? Sim, né, tipo, o Romulo, o Romulo, e tal junto, sabe? E, tem várias mulheres na cena brasileira, que, nossa, são monstros, do grafite, e, e eu acho que, se tu, se tu, se tu for separar, se a pessoa errou, ou não, pelo sexo, eu acho que, sei lá, não, mesmo, tu, ah, tu é uma mulher e tu pintas, sei lá, sei lá, tu é um, sei lá, tu é branco, azul, rosa, tu vai pra lá, não, a arte, tu pintas, vem pra estar comigo, não, tem o porquê, não, 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 fazer aquela, conexão, sabe? Não importa se a pessoa, é diferente, ou indiferente, da outra pessoa, assim, tá certo, Luiz, então, só pra gente encerrar, de fato, só pra vocês, que o pessoal, saber mais informações, do trabalho de vocês, que cada um pudesse, dar os seus contatos, de como o nosso internauta, pode encontrar, o trabalho de vocês, via internet, e pode, contratar vocês, ou fazer, saber mais informações, contratar e tal. o pessoal. Bom, eu tenho uma página, dentro da DatesPoints, né, pode deixar o perfil também, do Keisha, Rafael Santos, no WhatsApp, 99148, 9292, qualquer coisa, pode me chamar, sim, tranquilo, também, faço vários tipos de trabalho, eu trabalho com a imagem, com a grafia, com as áreas gráficas, sim, eu, eu, é só o, Facebook. Já tem, já tem trabalhos ali? Tem, tem alguns ali, é, quase, o Marco, o Marco, o Marco, o Marco, o Marco, muito obrigado pela presença de vocês, mais uma vez no Quindim Cultural, agora, nosso Quindim Debate, tratando, a cena, das artes visuais, e do grafite, e pelotas, e, o espaço aqui no Quindim Cultural, com certeza, vai estar sempre aberto para vocês, independentemente da, o trabalho que vocês fizerem, a gente faz questão de divulgar, de valorizar e de apoiar. Mais uma vez, obrigado, então. É isso aí, Curios, obrigado pela presença, mais uma vez. E o nosso Quindim Debate dessa semana, fica por aqui, semana que vem estamos de volta, com mais um tema em debate, e vale lembrar que, os nossos parceiros, que sempre estão aí, para nos ajudar, e para apoiar o nosso trabalho, são a Quebra Mar, que fica ali na rua, aqui em novembro, 5, 69, telefone, 32, 27, 12, 70, e-mail, quebramartel, arroba de livro, ponto com, ou Facebook, quebramarco Pelotas. Também a livreria, a primeira locadora de livros, online de Pelotas, acesse, www.livreria.com.br, ou, livreria.com.br, e a revistaria São Francisco, que fica na rua Gonçalves Chaves, 2810, loja 1, dentro do Nacional Mais Informações, Facebook, revistaria São Francisco Pelotas. Forte abraço, pessoal, e até a semana que vem, com mais uma edição, do nosso Quindim Debate. Até mais.